A Palavras de uma Bruxa traz hoje para nós um exercício de bioenergética. Em programas passados, eu falei da dificuldade que a gente tem de manter uma frequência elevada. Não é muito fácil, com o dia a dia da gente corrido, muitas coisas acontecendo, a gente manter uma frequência equilibrada, uma frequência elevada. Então, existem exercícios que são muito práticos, muito fáceis de fazer e que permitem a gente que a gente se alimente de energia de uma forma rápida. Esses exercícios podem ser feitos de forma muito rápida, como eu disse, e sem a supervisão de ninguém. A gente, sozinhos, consegue chegar a um bom resultado. Um exercício que eu uso muito com as pessoas que eu atendo é a da visualização de um solzinho no centro do estômago. primeiro, eu faço com que a pessoa preste atenção na sua respiração, para que ela vá elevando os pensamentos, se conectando com seus mentores ou com a natureza, para aqueles que não têm algum mentor específico, para quem se dirigir. Então, elevando a frequência, se conectando com a natureza, se conectando com seus mentores, visualizando que aqui, bem no estômago, onde dói quando a gente fica sabendo de alguma notícia que não é boa, né? O impacto é sempre aqui no estômago. Então, exatamente neste lugar, a gente visualiza que tem um pequeno sol. Vai visualizando e respirando. Visualizando o solzinho e respirando. E a cada inspiração, visualiza que esse solzinho está aumentando. E a cada expiração, vai visualizando que tem uma fumacinha escura saindo, onde estão saindo as mágoas, as dores, os ressentimentos, as tristezas. Então, inspirando e aumentando o solzinho, expirando e eliminando mágoas, dores, ressentimentos, tristezas. E esse sol vai aumentando, 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 até tomar conta de todo o nosso corpo e nós seremos o próprio sol. Quando nós estivermos sentindo toda essa frequência dourada no nosso corpo, estivermos visualizando o sol, é o momento de dizermos, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Porque eu digo a luz, eu faço a luz e eu sou luz. Repita isso várias vezes, até tu te sentires como se tu fosse o próprio sol. Neste momento que tu estiveres te sentindo como o próprio sol, tu vais estar nutrido de energia, com a tua frequência elevada e alimentado de amor. Porque a luz é o amor, o amor é luz e seremos todos luz e paz. Gratidão e até a próxima semana. Gratidão e até a próxima semana. Gratidão e até a próxima semana. Gratidão e até a próxima semana.